Os grandes momentos da vida merecem dedicação em todos os detalhes. A Expo Havan Noivas ajuda você a organizar essa data inesquecível com serviços de decoração, fotografia, convites, lista de presentes, além de lindos desfiles. Tudo para inspirar o casamento dos seus sonhos. Expo Havan Noivas, neste domingo dia 14, das 14h às 20h, na Havan Londrina Centro. Havan, casa bem com você. Havan, casa bem com você.